Olá turma, sejam todos bem-vindos. Professor Alex Ferreira, professor de Química da plataforma Gonçalves Dias. Bem com vocês, turminha? Bom, espero que vocês estejam acompanhando as nossas aulas, não apenas as aulas de Química, mas também dos outros componentes curriculares. Beleza, turminha? Como primeira dica, caderno, lápis, caneta, borracha, para fazer as devidas anotações ao longo do vídeo. Nesse vídeo em particular, vai ser necessário que você faça o print da tela. Por quê? Porque nós vamos estar resolvendo diversos exercícios relacionados às soluções, especificamente aos diversos tipos de concentração de soluções. Lembrando que soluções são as misturas homogêneas e, se são misturas, vamos ter a presença de um soluto e um solvente, que, combinados, vai gerar a solução. Beleza? Essa combinação, na verdade, essa relação matemática entre soluto, solvente ou soluto e solução, chamamos de concentração. Nós tínhamos diversos tipos de concentrações. Show de bola, turminha? Então, nós vamos estar resolvendo exercícios relacionados às concentrações de soluções. Então, uma breve revisão antes de partirmos para as questões. Então, olha só. As soluções são misturas homogêneas formadas por duas ou mais substâncias. Essa substância nós vamos chamar de soluto e solvente. Soluto, aquele que se encontra disperso, dissolvido, também posso dizer que é aquele que está em menor quantidade. O solvente promove a dissolução do soluto, é aquele que dissolve o soluto. Normalmente, o nosso solvente vai ser a água, conhecido como solvente universal. Beleza? Falando em dissolução, precisamos comentar sobre o coeficiente de solubilidade. Então, solubilidade é a tendência que a substância tem em se dissolver em um solvente. Esse coeficiente, podemos chamar de Cs, que seria a capacidade máxima de dissolução. Equivale a x gramas daquela substância, daquele soluto, dissolvido por 100 gramas de água. Com base nesse coeficiente de solubilidade, turminha, nós vamos ter a classificação daquela solução em insaturada, saturada ou supersaturada. Turminha, uma solução insaturada seria a massa dissolvida, ela sendo menor do que o coeficiente de solubilidade. Vamos supor que a substância X tenha um Cs, coeficiente de solubilidade, de 20 gramas por 100 gramas de água a 25 graus Celsius. Show? Então, 100 gramas de água dissolve até 20 gramas daquela substância X. Se dissolvermos 19 gramas, então a massa dissolvida é inferior, menor do que o coeficiente de solubilidade, que vale 20, solução insaturada. Se dissolvermos 20 gramas, e aí nós vamos ter a massa dissolvida sendo igual ao coeficiente de solução saturada. Turminha, se colocarmos 25 gramas na mesma temperatura, 20 gramas vai dissolver, solução saturada, e 5 gramas vai sobrar no fundo do recipiente. Vamos chamar esses 5 gramas de corpo de fundo, beleza? Então, eu tenho agora uma solução saturada com corpo de fundo. Agora, se esses 5 gramas que estão sobrando, já temos 20, está sobrando 5, se a gente aquecer essa mistura, levar de 25 para 50 graus, quanto maior a temperatura, maior a solubilidade. Então, a gente vai aquecendo, então aqueles 5 gramas, vai chegar um certo momento que esses 5 gramas vão ser dissolvidos. Show? E aí a gente para o aquecimento e espera voltar a temperatura ambiente. Então, nesse momento, nós vamos ter a quantidade dissolvida, no caso 25, sendo superior, maior do que o coeficiente de solubilidade. Portanto, agora nós vamos ter uma solução supersaturada. Show? E aqui nós temos as diversas concentrações. Comum, molaridade, título porcentual ou porcentagem massa. Também, na tela nós temos a ideia de diluição, que é o ato de acrescentar solvente para diminuir a concentração de uma solução. E também a expressão que nos permite determinar a mistura de soluções de mesmo soluto. Show de bola, turminha? Então, aqui se você quiser pintar a tela, um grande resumo, uma grande revisão desse tópico de soluções. Vamos lá aos exercícios. Em um balão volumétrico de 400 ml, são colocados 18 gramas de cloreto de sódio e água suficiente para atingir a marca do gargalo. Ok? Determine a concentração da solução em gramas por litro. E aí, para você poder visualizar e entender melhor a montagem dessa solução, eu trouxe essa figurinha aqui, ok? Que apresenta o passo a passo da formulação dessa solução. Show de bola? Bom, vamos à resolução. Então, nós temos aqui algumas informações. Quais? A massa do soluto, que nós vamos chamar de M1. Turminha, o índice 1 vai representar soluto. O índice 2, talvez você olhar no livro, numa questão, o índice 2. M2, V2, é volume do solvente, está relacionado ao solvente. Se não tem índice, se refere à solução, certo? Já aquela combinação de soluto com solvente. Então, eu tenho um M1, uma massa de soluto, 18 gramas de NaCl. O volume, o volume de 400 ml. Turminha, como a questão quer que a gente determine a concentração comum, a concentração comum, que está aqui a expressão, é a massa do soluto dividido pelo volume da solução. Só que esse volume tem que estar em litros, tanto é que o resultado vai ser gramas por litro. Por isso, esses 400 ml, eu tenho que transformar para litros. E como vamos fazer isso? Dividindo por 1.000. Então, 400 dividido por 1.000, 0,4 litros. Então, é esse valor que eu vou utilizar na fórmula, lá na expressão. Então, a minha expressão é massa do soluto, que são 18 gramas, dividido pelo volume da solução, só que o volume em litros, dividido por 0,4 litros. Aí, turminha, 18 dividido por 0,4, eu vou ter o resultado de 45 gramas por litro, ok? Cada litro, eu vou ter uma quantidade de soluto igual a 45 gramas. Vou ter 45 gramas de um soluto em 1 litro de solução, ok? Bem simples, mas assim você compreende melhor essa ideia de concentração. Show de bola, turminha? Vamos continuar. Olha só. Um adulto possui, em média, 5 litros de sangue com cloreto de sódio dissolvido na concentração de 5,8 gramas por litro. 5 litros de sangue. Nessa quantidade, nesse volume, eu vou ter a substância cloreto de sódio, o NaCl, em uma concentração de 5,8 gramas por litro. Pergunta. Qual a massa total de NaCl no sangue de uma pessoa adulta? Ou seja, eu sei que essa concentração está presente em um volume de 5 litros. Então, se pudéssemos extrair esses 5 litros e desses 5 litros retirar todo o sal, quantos gramas a gente conseguiria obter? Ok? Mais uma vez, informações relacionadas à questão. Massa do soluto é o que nós estamos procurando, é o nosso objeto. O volume da solução, o volume de sangue é o volume de 5 litros. E a concentração, no caso, a concentração comum, ela vale 5,8 gramas por litro. Tudo bem, turminha? Então, cada litro nós temos 5,8 gramas. Show? Vou pegar aqui a fórmula. A fórmula é concentração comum. M1 é igual à massa do soluto dividido pelo volume da solução. Turminha, a concentração vale 5,8, ok? O volume 5 litros e o M1 é o que nós estamos procurando. Como desejamos o valor de M1, eu posso fazer agora meios pelo extremo. Então, quem vai ser M1? M1 vai ser 5,8 vezes 5, a concentração vezes o volume. 5,8 vezes 5, turminha, 29, 29 gramas. Então, essa é a massa de sal presente em 5 litros de sangue de uma pessoa adulta. Show de bola, turminha? Vamos a uma terceira questão. Então, olha só. Uma xícara contém 90 gramas de café com leite. Considerando que você adoça essa mistura com duas colheres de chá, contendo 5 gramas de açúcar cada uma, a porcentagem em massa de açúcar comum será. Então, nós temos aqui um segundo tipo de concentração, certo? Porcentagem em massa, que também alguns autores vão chamar de título ou título porcentual. Tá bom? Então, quais são as nossas informações? Olha só. É a massa do soluto. Eu vou usar duas colheres de chá de açúcar. Cada colher 5 gramas. Então, 5 mais 5, eu vou ter 10 gramas de açúcar, ok? O café, que vai funcionar como nosso solvente, ele tem uma massa de 90 gramas, tudo bem? Então, a massa total da solução, ou seja, massa do soluto, mais a massa do solvente, né? 10 mais 90, 100 gramas. Com isso, a gente pode determinar o valor do título ou porcentagem em massa. Turminha, o título, porcentagem em massa, vai ser a massa do soluto, o M1, sobre a massa da solução. Se a gente parar nesse ponto, eu vou ter o título, que vai ser um número, um valor, né? Entre 0 e 1. 0 vírgula alguma coisa, certo? Agora, quando eu multiplico por 100%, certo? Eu vou ter agora a porcentagem. Nesse caso, a porcentagem em massa. Porque também eu poderia ter a porcentagem em volume, certo? Se o soluto e o solvente estiverem em volume, em ml, eu vou ter uma porcentagem em volume, certo? Então, eu vou ter aqui, qual é a massa do soluto? 10 gramas. E qual é a massa da solução? Lembrando que solução é soluto mais solvente. E aqui nós somamos o valor de 100 gramas. Então, eu vou ter 10 dividido por 100. E aí, eu destaquei, Turminha, os zeros que podem ser eliminados, que podem ser cortados. Então, na verdade, 10 por 100 é o mesmo que 1 sobre 10. E 1 sobre 10, 0,1, certo? 0,1. Agora, eu vou multiplicar pela porcentagem, 100%. 0,1 vezes 100%, 10%. Então, essa solução, duas colheres de chá de açúcar, somando 10 gramas em 90 gramas de café, eu vou ter uma porcentagem de massa de 10%. Beleza? Fácil, né? Beleza. Então, vamos continuar, Turminha. Olha só. A água do mar é imprópria para o consumo, porque contém 3,5% em massa de sares dissolvidos. Ok? Em uma salina, determine a massa de água do mar necessária para produzir 700 kg, 700 kg desses sais. Então, quanto de água nós precisamos represar, está certo? Para poder extrair 700 kg de sais. Tudo bem? Então, vamos lá. Qual é a massa do soluto? A gente não conhece. Tudo bem? A massa de água, Turminha, a massa de água também a gente não conhece. Então, a gente vai procurar esses dois valores. A massa da solução, 700 kg ou então 700 mil gramas. E a porcentagem, 3,5%. Então, em 100 gramas de solução, ok? Em 100 gramas de solução, eu consigo obter, olha só, 3,5 gramas do sal. Certo? Porque de onde saiu essa informação? Saiu do título porcentual, da porcentagem da solução, 3,5%. Então, eu tenho 3,5 para 100. Tudo bem? Turminha, se eu usar uma solução de 700 mil gramas, eu sei que em 100 gramas, eu consigo 3,5 gramas do sal. Está certo? Então, em 700 mil gramas, eu vou encontrar X gramas para o sal. Então, ficou uma regra de 3 simples. Se fazendo meios pelo extremo, isolando o X, que é a nossa incógnita, então, o que vai ser X? 700 mil vezes 3,5 dividido por 100. Eu destaquei em vermelho aqueles zeros que nós podemos eliminar, podemos cortar, para simplificar o nosso cálculo. Tudo bem? Então, essa expressão é o mesmo que 7 mil vezes 3,5. Então, esse resultado vai dar 24.500 gramas, ou 24,5 quilogramas. Certo? Então, essa seria a massa de sal obtido. Ok? Obtido. Agora, qual seria a massa de água? Aí, eu vou fazer aqui a subtração, turminha. Se o total são 700 quilogramas, certo? 700 quilogramas, eu vou subtrair do 24,5. E aí, eu vou encontrar o volume de água necessária. E fazendo esse cálculo, eu encontro 675,5 quilogramas de água. Então, essa massa de água, somada com os 24,5, né, seria a massa total da solução, né, os 700 quilogramas. Tudo bem? Então, a massa de água obtida, 675,5 quilogramas. Legal? Bom, próxima questão. Uma xícara contém 200 ml de leite adoçado com 6,84 gramas de açúcar. Determine a concentração em mol por litro do açúcar. Então, aqui nós temos uma terceira, um terceiro tipo de concentração. No caso aqui, a concentração molar. Nós temos uma informação a mais, ó. Massa molar do açúcar, 342 gramas por mol. Bom, quais são os nossos dados? Nós temos que a massa do soluto, 6,84 gramas. Ok? O volume da solução, né? A xícara contém 200 ml. Turminha, sempre nós vamos transformar para litros. Então, 200 ml dividindo por mil, eu vou ter o valor de 0,2 litros, certo? O mol, que é a massa molar do soluto, 342 gramas por mol. Com isso, a gente consegue determinar a molaridade, a concentração molar, concentração em quantidade de matéria. São termos que são utilizados nos livros. Então, a molaridade vai ser a massa do soluto sobre a massa molar do soluto vezes o volume da solução em litros. Então, a massa do soluto, ó, 6,84 gramas. A massa molar, 342 e o volume em litros, 0,2. Tudo bem? Agora, é matemática pura e simples. Fazendo 342 vezes 0,2, ó, 68,4. Então, eu tenho aqui, ó, 6,84 dividido por 68,4. Tudo bem? Aí, eu entendo que esse resultado, fazendo o cálculo, e você pode fazer aí na sua casa, certo? Você pode printar aqui a tela e refazer esse cálculo. Eu encontro como resultado o valor de 0,1 mol por litro. Então, essa é a nossa concentração molar. Um caso a parte, só um parêntese, essa massa molar, se não fosse dada, a gente iria calcular como? Somando os átomos, né, as massas atômicas dos átomos que compõem aquela substância. Ora, uma questão fornece, ora, a questão não fornece. Então, a gente precisa fazer esse cálculo. Show de bola, turminha? Então, um pouquinho, né, da revisão de soluções, especialmente cálculo de concentração. Espero que vocês tenham gostado. Ficando por aqui, forte abraço. Valeu!